Pronto, agora vai Por nada Bia me apresentou Eu vou falar um pouco sobre empreendedorismo Educação e culinária antes Percista, né? Vou contar um pouquinho, gente, eu vou falar bastante sobre mim Porque a minha história de vida A minha história de trabalho realmente Se mistura com a minha militância Então, assim, como eu utilizo o meu trabalho Sempre utilizei o meu trabalho ao longo desses anos Para a militância, então eu vou falar Vou falar sobre mim bastante Porque essa fusão realmente Entre a minha vida pessoal Entre Carla e entre Carla Empreendedora, Carla educadora Carla chefe de cozinha, tá certo? Eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória Dentro do empreendedorismo E simultaneamente As ações educativas que eu fiz Durante essa trajetória, tá certo? Se tiver alguma dúvida, podem perguntar Podem abrir o microfone, perguntar Enfim, estou aqui disponível, tá certo? Beleza Bom, eu sou vegana há 10 anos, né? Empreendo há 9 Eu atualmente estou estudando gastronomia Eu sou gastrônoma Não gastróloga ainda, né? E estou estudando gastronomia Informação E sou mãe solo Porque essa é a afirmação da mãe solo, né? Quando eu veganizei lá em 2014 Eu estava num processo De... Eu tinha acabado de perder um rim, né? E estava num processo De licença Auxílio doença, né? E esse auxílio doença Ele ia terminar, né? E eu... Durante o auxílio doença Eu não tinha... O auxílio não trazia uma renda suficiente Para mim E para minha filha Então, durante esse auxílio doença Eu comecei a trabalhar com comida vegana Para poder complementar A minha renda em casa Com a minha filha E aí, o que é que acontece? Minha licença Começou a... A terminar, né? Só para contextualizar Eu tive uma doença renal E perdi o rim Mas eu sou super saudável Graças ao veganismo Eu tenho... Eu funciono perfeitamente Como um rim direito E... Enfim E aí eu tive essa necessidade Foi aí que eu comecei a empreender Na área de alimentação Eu sempre cozinhei Eu sempre gostei de cozinhar E... Mas não via a culinária Como um modo de vida mesmo O meu, né? E aí, como eu tenho uma filha, né? Eu era mãe solo Eu precisei fazer... Complementar essa renda Eu comecei a entender Que esse trabalho Era um trabalho que Além de ser o meu ganha-pão Era um trabalho de militância Muito importante Porque muitas vezes As pessoas conhecem o veganismo Pela boca A gente não pode parar aí, né? O veganismo vai muito além Mas é o atrativo, né? É onde a gente Chama para conversar A curiosidade aguça Daquela pessoa, né? Então eu comecei a entender Que eu conseguiria exercer As minhas atividades de militância Juntamente com o meu trabalho Então eu conseguia fazer As duas coisas, né? Simultaneamente O que facilitaria bastante O meu tempo também, né? Mãe solo é... Mãe já é complicado Solo já é mais difícil ainda, né? Eu vou passando aqui Se eu estiver falando rápido demais Vocês falam, tá, gente? Então vamos lá De 2015 a 2017 Eu fiz... Eu botei algumas fotos, tá? Eu fiz algumas coisinhas Só para contextualizar vocês 2015 a 2017 Eu comecei as minhas experimentações Com cozinha itinerante, né? Sem verba Então o que é que eu fazia? Ocupava cozinhas, né? Fazia eventos de rua E aí foi quando surgiu O veganismo na rua Que eu montava Barraquinha Feijoada Comida vegana A preços populares Na rua Que nem a galera Faz barraquinha de galeto Vocês já viram, né? O povo que vende galeto na rua Que vende... Enfim, eu fazia isso Só que com a alimentação vegetal A preços populares Já era uma curiosidade A galera vinha conhecer Muitas pessoas Já eram a galera Que me acompanhava Então aonde eu colocava Barraquinha Ia atrás também, tá? E aí Através dessas experimentações Da cozinha itinerante Foi que começou A surgir as minhas ideias De projetos sociais, né? Então assim Eu fiz diversas ações Eu vou só dar uma colinha aqui, tá gente? Porque eu acabo esquecendo, né? Eu fiz diversas ações Não somente Nessa época eu morava em Recife, tá? E ficava a ponte aérea Recife e São Paulo Então eu fazia ações Tanto em Recife como em São Paulo Nessa época Além das atividades Com o veganismo na rua Eu introduzi um projeto Chamado Veganismo nas escolas Eu pedia pra ser convidada Pra algumas escolas Tanto públicas como particulares E fazia oficinas Entretenimento Atividades pra crianças Brincadeiras Todas voltadas pra uma pedagogia libertária E antispersista, né? E era muito sutil, né? Pra poder tocar aquelas crianças Sem assustar E eu tinha um grande empecilho também Que eram os pais dessas crianças Eu tive uma situação Que eu falei sobre vaquejada E a gente mora no Nordeste A cultura é muito forte aqui, né? Da vaquejada E aí foi uma escola particular Que é mais problema ainda, né? E a próxima vez que eu fui fazer uma oficina lá Nessa escola Eu fui chamada pela direção E a direção disse Olha, você precisa ver O que é que você vai falar com as crianças Porque tem uma das crianças Que chegou em casa Dizendo pro pai Que ele maltrata o animal Porque o pai faz vaquejada E esse pai veio aqui Reclamar comigo Então, assim Eu era muito sutil Mas eu trazia um recado Pra aquelas crianças Sobre maus tratos animais, né? Então, de certa forma Era pisar em ovos também Quando você lidar com crianças Porque você tem uma responsabilidade educativa Perante aquelas crianças ali E cada criança está inserida Numa cultura Numa educação diferente Numa família diferente Então, até pra não dar um bug Na cabeça da criança A gente tem que ser muito sutil Mas é importante a gente informar É importante a gente esclarecer É importante a gente tratar a realidade Como ela é, né? Mesmo sendo criança Ela precisa entender Como é que funciona, né? Devagarinho No nível menor Do que a gente tem de entendimento, né? Mas que é necessário também Então, nessa época Entre 2015 e 2017 Eu... Eu tive alguns empreendimentos Que não deram certo Como toda caminhada de empreendedora, né? E dentro do VeganRow Que foi o meu primeiro empreendimento Além do veganismo na rua Além das feiras e eventos Que eu sempre fazia Sempre participava Eu empreendi Com o primeiro container Vegano de Recife Na verdade foi do Brasil Na época saiu até no portal Que eu não vou falar o nome Porque eu não sou a favor Da pessoa Mas... É... Justamente a questão Do pioneirismo, né? Que eu sempre quis trazer Essa questão de Olha, é possível inovar É possível fazer E aí esse container Deu certo por um tempo Depois não deu E aí depois eu ocupei Uma outra cozinha Que foi a... E transformou o VeganRow Na World Vegan Club Que era um bar Foi a minha primeira experiência No bar Eu fiz uma sociedade Então o dono cuidava do bar E eu cuidava da cozinha Eu ocupava essa cozinha E cuidava da cozinha, né? E essas experiências todas Foram entre 2015 E 2017 Algumas dessas fotos aqui Eu trouxe pra vocês Sinalizadas como VeganRow Que foi o meu primeiro empreendimento, tá? Então eu trouxe aqui Essa foto que tem aqui Do armário Cheio de comida Foi... É... O primeiro contato Que eu tive Com uma organização De uma cozinha, né? Então eu tava aprendendo E eu sou autodidata Pra muita coisa Eu tô estudando gastronomia agora Depois de nove anos, né? Empreendendo Então assim Foi muito... Muito tapa na cara Que eu tive que levar De mim mesma Pra poder conseguir Trabalhar sem verba Sem... Sem... Sem grana, né? Porque não tinha grana Sem muito conhecimento Mas em compensação Transmitir através da minha comida, né? Que a minha comida É muito maior Então... Minha internet aqui Tá meio instável Então assim É... Tava aprendendo Mas em compensação Eu já sabia O caminho que eu queria trilhar Dentro da minha luta Antispecista Através da alimentação Através da educação, né? Vou pular Tá tudo bem Tá todo mundo seguindo Direitinho Aí aqui eu trouxe Algumas fotos Na parte mais educativa, tá? Eu ia pra escolas Eu sugeria projetos infantis Na escola de trabalhos Esse daqui Que tá uma pirâmide alimentar Foi uma feira de cem... Fui, fiz com a criançada Levei matéria Da minha filha É a que não tá Com o lacinho na cabeça Tá me vendo? Não, é que tá travando Tá travando consideravelmente Mas, putz, tá tão interessante Pena que tá travando O meu tá travando, é? É, a gente vai tentar Acompanhar mesmo assim Não sei se você tem Um lugar melhor aí De internet Mas tá chovendo muito aí? Agora, nesse momento, não E eu tô no melhor lugar Da internet Tá Exatamente Peguei exatamente Tá travando ainda muito? Agora não Mas de vez em quando trava Mas vamos lá Sinalize pra mim Quando estiver travando Que eu dou uma parada Faz assim, ó Que eu dou uma parada Me movimento aqui Tá certo? Tá Pronto É... Deixa eu só pegar aqui o nome Porque eu não me lembro Só um minutinho Pronto Foi a Feira de Ciência De Tecnologia do Nordeste E... Essa feira O tema nesse ano Era alimentação sustentável E obviamente Que eu levei A turma da minha filha Eu fui na escola Fiz aquele inferno, né? Pra falar sobre A alimentação vegetal Como a alimentação do futuro, né? Então eu trouxe o conceito Da alimentação vegetal Como Um conceito De uma alimentação Que realmente Vai manter o planeta Por aqui, né? É... É... Saudável, né? Vivo A gente, os animais E o planeta, né? E aí A gente conseguiu Ganhar um prêmio Esse prêmio foi É... A gente recebeu Uma verba Pra investir É... Numa investigação Maior Sobre o tema Na escola E aí a minha filha Mudou de ano E aí O ano O ano anterior Vê que bacana O ano que ficou Que substituiu, né? Trabalhou o mesmo projeto Ou seja Ficou numa cadeia, né? A turma da minha filha Estudou A turma anterior Que pegou a série dela, né? Quando passou o ano Estudou E aí Consequentemente Eu acho que foi Até a quarta A quarta turma, assim Então Impactou Quatro gerações Assim, né? Entre aspas Quatro Quatro faixas etárias Digamos assim, né? E... E... Foi muito bacana Porque Foi a primeira vez Que eu consegui Realmente Dentro de uma escola É... Nesse caso aqui Era escola particular, tá? É... Foi pela primeira vez Que eu consegui Ter uma voz Em relação a um projeto Muito mais... É... Muito maior Do que apenas Chegar na escola Trazer entretenimento Para as crianças Mas um projeto Realmente que eu fiz As crianças estudarem É... A minha filha E a coleguinha dela Apresentaram o projeto Mas o projeto Foi feito pela sala inteira Então as crianças Estudaram sobre veganismo Sobre alimentação vegetal Sobre maus tratos Sobre entretenimento Tudo que envolve Tudo que envolve os pilares Que a gente Costuma discutir Em relação A exploração animal E fazendo essa ligação Também já nessa época Isso foi em 2015 Eu acho É... Fazendo essa ligação Também É... Com a libertação humana Então eu sempre tive Essa preocupação De trazer um veganismo Realmente antiespecista Realmente interseccional Né? E que a criançada Pudesse realmente Ter esse entendimento Já crescer com esse entendimento Né? De que está tudo correlacionado Não tem como a gente separar Né? Enfim Aí eu trouxe algumas fotos A turma aqui As crianças de toca Aí eu fazia as oficinas É... Degustativas Eu fazia as oficinas também De culinária com eles também Infantil Né? Então assim É... O projeto era bem completo Era um projeto Que eu gostava muito de fazer Gostaria muito de voltar a fazer Porque lidar com crianças É algo que eu gosto bastante É... Em relação à educação, né? De projetos educativos É algo que me empolga muito Porque... É a... Né? Gente Então assim Se a gente consegue tocar ali Naquela barra Vai despertar para alguma coisa, né? Vai ficar interessada em alguma coisa E... E já conheci Nessas minhas vidas Às escolas Crianças que já eram vegetarianas É... Algumas vegetarianas Porque a família era E algumas crianças Porque não queriam comer animais, né? Então assim E é uma geração Que vem crescente isso, né? Eu digo pelo Tundra Porque eu tenho clientes Que trazem seus filhos Que não consomem animais Porque não querem consumir animais, né? E é grande a procura E aí eu trouxe algumas fotos De projetos meus Eu reparei que eu fui fazer A curadoria das fotos Eu reparei que a maioria das fotos Eu estou segurando a cintura Mas deixa isso para lá Então assim Eu tenho foto minha Uma foto mais acima aqui Que eu estou segurando Um isopor Não sei se vocês estão vendo É um trabalho que eu fazia De marmita vegana Eu vendia marmita vegana No centro de São Paulo A preço popular também Então assim Era uma experiência muito louca Porque eu entrava no metrô Com isso daí E oferecia marmita Enfim Foi uma experiência Que eu gostava bastante Logo abaixo Que tem uma foto Com uma turma gigantesca Essa galera É da comunidade Alto Zé do Pinho Que é uma periferia Daqui de Recife, né? Na zona norte E é uma periferia cuidada também Pela galera do Devotes Que é uma banda De hardcore e punk rock Daqui Inclusive Canibal É o que está de blusa preta Ele é o vocalista dessa banda E essa banda faz um projeto Há muitos anos Um projeto de reconstrução social Na comunidade Muito bacana E Canibal Que é meu amigo Me convidou Para trazer O meu trabalho Para dentro da comunidade Então eu comecei a fazer trabalho De culinária vegetal Principalmente para mulheres Em situação de violência doméstica E eu trouxe Muitas temáticas Das minhas oficinas Eram voltadas Para o empreendedorismo Para essas mulheres Que sofreram violência doméstica E estavam sem renda Porque dependiam Do agressor financeiramente Então eu fazia esse projeto Eu fazia esse trabalho Era um trabalho sigiloso Obviamente não tem Nenhuma delas na foto Porque eram vítimas Então a gente não podia expor Por questão de segurança e tal Mas foi um trabalho Muito gratificante Porque fez com que Algumas delas conseguissem Realmente engatar Algumas atividades E pudesse remunerar Remunerar ela Através da alimentação vegetal Inclusive O próprio beneficiamento De alimentos Reaproveitamento integral Dos alimentos Tudo isso Eu sempre trouxe Também nas minhas oficinas Gente Tá muito chato Tá tudo de boa Tá tranquilo Tão me ouvindo Tão me vendo Eu tô amando A gente tá aqui fascinado Isso, Carla Continua Tá maravilhoso Vamos lá Aí vamos lá 2018 a 2020 Em 2018 Eu saí da minha empreitada Com o Vegan Hole E conheci Na verdade eu já conhecia Mas não tinha tanto contato Mili e Eduardo Miu E Eduardo E Essas duas pessoas Que Estão Do meu lado Aqui na foto Eu acho que tá A gente tá na mesma Diagrama E aí Miu Menção antiespecista E Miu Trabalhava já Com a Iniciativa autônoma Chamada Labruja Vegana E aí a gente se conheceu E a gente entendeu Que a gente fazia Os mesmos trabalhos Em Recife Só que ela fazia A pessoa fazia Miu Fazia Com a Labruja Vegana E eu fazia Com o Vegan Hole Então a gente falou Pô, porque a gente Não vai unir forças Juntar os dois empreendimentos Trabalhar juntas Ganhar mais força E consequentemente Eu trabalhava sozinha Então eu não tava Conseguindo mais ter tempo Pra fazer as minhas Atividades de militância Segurar a onda Da minha filha Me sustentar Enfim Então foi Foi um encontro Mais que perfeito Eu aprendi muito Com essas duas pessoas Foi uma experiência Muito rica Na minha vida Nós chegamos A morar juntos Trabalhar juntos Morar Juntos E Eu trouxe um pouquinho Aqui Porque nessa Forte Assim na minha vida Como vocês podem ver Aí Essa A galera Que tá aqui Veganos Veganas e veganos Marcham pela libertação Humana e animal Isso aqui foi na Marcha das Margaridas Em 2019 É 2019 Quando teve A primeira marcha Das mulheres indígenas E quando teve A marcha A marcha das Margaridas Em pleno governo Fascista De Bolsonaro Então a gente Saíram Três ônibus De Mulheres Mulheres cis Trans Pessoas dissidentes Daqui de Recife E do Brasil todo E lá A gente pode encontrar Mulheres Antes Persista também Que estavam na marcha Trazendo a nossa mensagem Para além de corpos humanos Corpos de animais Também não humanos E como tudo Tá relacionado Que a libertação É isso A libertação Tem que vir Para todo mundo Então assim Foi muito emocionante Poder marchar Ao lado dessas pessoas Sentir a força Sabe De todo mundo junto Com o único objetivo Ali Que era gritar Contra Qualquer tipo de governo No meu caso Qualquer tipo de governo Autoritário Que você só já é Uma pessoa libertária Mas estava ali Fortalecendo um coro De pessoas Que estavam realmente Ali Para lutar Pelas suas próprias vidas Porque Esse governo Além de tudo Atentou Principalmente Sobre a vida Das mulheres Da comunidade LGBTQI AP+, Então assim Foi um momento Muito importante E aí também A gente Teve A pandemia Nessa pandemia A gente precisou Muito se reinventar A cozinha Abolicionista Se transformou Cozinha Abolicionista Era o vegan Whole Mas a labruja Vegana Quando a gente Se juntou Tá a logozinha Aqui Tá vendo Aí a gente Virou A cozinha Abolicionista E aí a gente Precisou se reinventar Muito na pandemia Como a maioria Dos negócios E aí como a gente Já tinha Uma operação Que era De congelados E delivery A gente Investiu muito Nessa comunicação Que a gente Chegava até a casa Das pessoas E Minha gente Aconteceu um movimento Muito interessante Porque durante a pandemia As pessoas Começaram a ter Um olhar mais generoso Perante a saúde Delas mesmo A gente começou A repensar muito Nossos hábitos Né Nossos hábitos Alimentares Nossos hábitos De cuidados médicos Né De atividades físicas Né E isso Surtiu um efeito Muito positivo No empreendimento Da gente Porque as pessoas Começaram a procurar A gente Porque começaram A querer diminuir A proteína animal Da sua alimentação Conhecer um pouco mais Sobre a alimentação Vegetal Então a gente Sentiu Para além Da remuneração Que foi muito bacana Assim Por incrível Que pareça Na pandemia A gente Sobreviveu Legal mesmo Assim Como a gente Teve alguns Posicionamentos Políticos A gente tinha Em torno de 50% A 60% De clientes Pessoa jurídica Que a gente Fornecia comida Para lanchonete Para lanchonete Restaurante De quem realmente A maioria A maioria Fechou Produtos Produtos congelados Dentro do nosso Negócio Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei E deslocava Um percentual Um pouco Sobre os benefícios E trazendo opções Vegetais E usando Aquele velho Argumento Do Olha Vamos economizar Aqui Porque é mais barato E tal E tal E dava super certo Vamos lá Nesse período Nesse período de 2018 A 2020 Eu tive Um dos maiores projetos Assim sociais Que eu pude fazer E que foi muito importante Para mim Inclusive Eu englobei A comunidade Convoquei a comunidade Vegana de Campo de Recife Para fazer esse trabalho Junto comigo Quando o Bolsonaro Assumiu a presidência A primeira canetada Que ele deu Foi a extinção do Concea Que é o Conselho Nacional De Segurança Alimentar O Concea Ele é um órgão Que regulariza Fiscaliza Qualquer alimento Que vai parar Na mesa da gente Quantidade de agrotóxico Qualidade Enfim Ele é aquele O órgão Que Até Consegue assegurar Que o feijão e arroz Cheguem na nossa mesa Com segurança E obviamente Pelos interesses Do agronegócio Que o governo Estava Até hoje Envolvido Permissivo A primeira coisa Que ele fez Foi a primeira Canetada Mesmo Foi a primeira Coisa Que ele fez No governo dele Foi extinguir O Concea E aí O Banquetasso É um movimento Que já existe Há algum tempo E que é Um evento Contra a fome É um evento De protesto Contra a fome E aí Em 2019 O Banquetasso Resolveu Ser temático Ser um evento Que trouxer A temática Da extinção Do Concea E eu Fazia parte Da setorial De gastronomia Que é uma setorial Da Secretaria de Cultura Que teve um Teve umas votações Enfim Eu acabei me enfiando Nesse meio aí Para levar a palavra Do Geo Vegan Para esse lugar Para esse lugar Da culinária vegetal Ou da gastronomia Pernambucana E aí O que é que acontece Para organizar O Banquetasso São diversos Diversos órgãos Alguma coisa falando Oi Carla Desculpa Teve uma pessoa Que tirou Não Tranquilo Eu não estava entendendo Está travando muito ainda Não Está bem melhor Arrasou Então vamos lá Para fomentar O Banquetasso A gente precisou De várias organizações Civil Da sociedade civil E a gente precisava A gente precisou Entrar num consenso De como seria A formatação Desse Banquetasso E aí Na minha setorial Era eu Com mais quatro Chefes de cozinha Que não são veganos E algumas nutricionistas E a gente ficou Responsável Por decidir Qual seria A alimentação Fornecida Nesse Banquetasso E aí Eu utilizei Alguns argumentos Porque as pessoas É isso Quando a gente Quando a gente fala De uma alimentação Vegetal A ignorância É muito grande Ainda Principalmente No meu meio Chefe de cozinha Primeiro já tem que lidar Com o ego Que essa galera É babado E segundo Desconhecimento É muito grande A ignorância Em relação A alimentação Vegetal É enorme E eu acredito Até que existe Uma resistência Não somente Pelo fato De ser vegano Mas por não Saber fazer Né Então assim Eu consegui Argumentar Que o Banquetasso Deveria ser vegano Por três motivos Né O primeiro Era que a gente Ia montar Uma operação No meio Da rua Então a alimentação Vegetal É muito menos Perecível Do que Uma alimentação Com produtos De origem animal Né Segundo Era muito mais Acessível Financeiramente Né A gente conseguir Fazer Essa ação E terceiro A gente conseguiria Ter um apoio Do MST E já ia rolar Esse apoio Do MST Mas eu quis Dar aquela maquiada Né Então Com esses três Argumentos A maioria Das pessoas Entraram No consenso Né E Abraçaram a ideia E E aí eu comandei Junto com a galera Comandei não Foi uma coisa bem horizontal Não gosto dessa palavra A gente Junto Eu convoquei a comunidade Vegana de Recife Falei Minha gente É a seguinte É a hora de vocês chegarem junto Como era um trabalho voluntário Eu precisava do máximo De pessoas possível Né Fazendo um couro Então assim A galera de Recife Chegou junto A galera que tem empreendimento Sem fastio É O Harrison Que era da Que era da Rock Beer Enfim Chegou uma galera junto Foi muito bacana A gente fez um evento Muito bonito É Essa mesa aí Que vocês estão vendo Abaixo Tá vendo minha gente Era uma mesa gigantesca Com frutas Legumes Vegetais Tubérculos Que a população Pode levar Para casa Também É O MST Chegou junto Donando Toneladas De alimentos Né E o Senac E aí foi muito bacana Também Porque o Senac Entrou numa parceria Com a gente Cedendo as suas cozinhas Né E o melhor Foi que Os seus alunos Participaram De uma oficina De culinária vegetal Justamente Produzindo O banquetaço Né Então foi uma Foi inesquecível Para mim Foi um marco Assim para mim É Poder fornecer Uma alimentação Limpa Justa Ética Né Para tantas pessoas Né E num momento Tão simbólico Que foi a luta Contra a extensão A extensão Do Conceia Né E aí Como é que a gente Vai falar de segurança Alimentar Se a gente não vai Falar de veganismo Né É É muito É muito incoerente Né Foi um dos argumentos Também que eu trouxe Né Como é que a gente Vai falar de segurança Alimentar De autonomia E soberania Alimentar Né Sem falar da Alimentação vegetal É muito incoerente Mas enfim Eu acho que De certa forma A gente Plantou uma sementinha Aí Em algumas pessoas Né Muitas talvez Nessa época Bárbara e Tiago Tiago que Que fez Fez a live com vocês Na última Quarta-feira Ele e Bárbara Também participaram Nessa época A gente ainda Atuava Com a sociedade Vegetariana Brasileira Né Então assim Antes da gente Fazer a carta De repúdio Antes da gente Fazer o nosso Desligamento E antes da gente Fazer Com da uva Que eu estava Presente também Na fundação Da uva Da união Vegano e ativismo Eu estava na primeira Reunião Eu me fiz presente Também Só não consegui Acompanhar Devido as minhas Mudanças de vida Enfim Vou passar Tá tudo direitinho Posso continuar Tá Tudo ótimo Carla Vamos lá 2021 A 2022 É A grande Uma das grandes Mudanças da minha vida Né Vocês lembram Que eu falei pra vocês Que eu estava Querendo sair de Recife Já não estava muito Contente Emocionalmente Meu ritmo de trabalho Estava muito louco Não estava valendo a pena E aí foi quando Eu conheci Joel Que é meu companheiro Esse rapaz aí Da foto E E ele é de Campina Grande Ele me conheceu Durante a pandemia Ele veio me paquerar Na internet E ele é também Antispecista Joel não come animais Há 18 anos Ele é vegano mesmo Há 10 Também Coincidentemente E E ele é artista visual Eu vou falar um pouquinho Dele mais pra frente Porque a história A partir de agora Nossas histórias Se misturam Dentro da militância E dentro do empreendedorismo Tá Quando eu cheguei Em Campina Grande A gente montou A gente Montou um espaço Né Que era a nossa casa Onde funcionava A cozinha Minha Da cozinha abolicionista E na época Já tava tatuando E funcionava O Vegan Tattoo Studio Que também foi O primeiro Estúdio vegano De Campina Grande Acredito Da Paraíba Assim como o Tundra O Tundra é da Paraíba O primeiro Da Paraíba Então quando eu cheguei Em Campina Grande Eu tive que me reinventar Como cozinha Então a cozinha abolicionista Começou a passar Por um processo De mudanças Né Alinhadas Com uma comunicação Voltada para uma cidade Mais do interior Para o poder aquisitivo Menor Que não é uma capital Né Enfim E eu já cheguei Querendo chegar na cidade Né Quando eu cheguei Eu já conheci Quem era a veganada de lá Já fiz um coletivo Chamado Folha Que é a Frente Organizada Pela Libertação Humana Em Animal Já meti a primeira feira Da Cultura Antispecista E foi muito simbólica Porque essa feira Foi no final de 2021 E foi uma feira Que foi a primeira feira Depois que a pandemia Depois que o isolamento social Ficou mais flexível Né E essa feira Foi muito simbólica Pelo fato de Ser uma produção minha A primeira produção minha Na cidade Né E pelo fato de Reunir empreendimentos veganos Que passaram muito sufoco Na pandemia E poder fazer um evento Com que eles Entendessem que as coisas Iam melhorar Que as coisas Iam voltar Sabe Tipo Renovar essa galera Mexer com o ego Mexer com a autoestima Sabe Então nesse evento A gente conseguiu também Dar uma baixa Nos animais Que precisavam ser adotados Que estavam presos nos abrigos Durante a pandemia A gente conseguiu adotar Muitos animais Durante o evento E pós-evento A gente promoveu Um cine-debate A gente promoveu Uma 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 roda de diálogo Ia ter também Uma promoção de oficina Mas acabou não rolando Porque não deu tempo E E foi muito bacana Porque a gente Sentiu um clima Muito de confraternização Parecia que a gente Estava ali Todo mundo vivo Sabe E todo mundo dizendo Não Vamos continuar Nossa luta Vamos embora Continuar a nossa luta Nesse mesmo ano Eu idealizei Eu consegui publicar Eu tinha idealizado Uma zine Chamada Antispecista E Eu consegui publicar Em parceria com A Monstro dos Mares Que foi uma zine Que é Eu fiz uma chamada aberta Para Pessoas Mulheres cis Pessoas não binárias Trans Corpos dissidentes Pessoas gordas Pessoas com deficiência Corpos racializados Essa chamada Era para essas pessoas Me enviarem Suas produções Com viés Libertário E antispecista Então eu fiz Uma curadoria E essa curadoria Virou a zine Que é um projeto Que eu gestei Com muito carinho E quem quiser Essa zine está disponível É só falar comigo também Que a gente combina E envio tudo direitinho E é isso Vou passar De entrar adiante Vocês estão vendo Como a minha vida Se mistura Com a parte Da educação Da culinária Antispecista E do empreendedorismo Não tem como falar Separadamente Porque eu consegui Englobar Essas três vertentes Da minha vida De forma cíclica Eu consegui Fazer com que Uma Subsidiasse A outra Digamos assim Vamos passar Aí vamos lá Cozinha abolicionista É assim É um pouquinho De ativismo Um pouquinho De empreendedorismo Quando eu cheguei Em Campina Grande Eu ainda levei A cozinha abolicionista Com toda a comunicação Visual de Recife Né E ficou a cozinha Abolicionista Recife E ficou a cozinha Abolicionista Campina Grande Inicialmente A gente ainda Mantinha A mesma comunicação O mesmo Instagram Só que aí Com o passar do tempo E as necessidades Locais Fez com que a gente Sentisse a necessidade De cada um Andar com suas próprias Pernas Atualmente Miú e Eduardo Tocam a cozinha voraz Arroba Cozinha voraz Para quem puder Seguir Fortalecer Chegar junto Continua atuando Em Recife Numa perspectiva Também libertária E antiespecista Tá Eles têm Um espaço Também E esse espaço Costumam fazer Reuniões Eventos Né Sempre Focados também Na ideia libertária E antiespecista Vale muito a pena Conhecer o trabalho Da galera É uma galera Que eu conheço De verdade Né Eu morei junto Eu trabalhei junto Então assim É uma galera Que realmente Tá aí na luta Há muito tempo Também Há muito tempo Eduardo também É Cifrissense Artista de rua Né Então assim Conseguiu juntar Tudo Minha vida Sempre teve rodeada A arte Culinária Enfim Então assim Eu trouxe Uma nova proposta Então Eu tive Mudanças Tanto na minha Identidade visual Né Na minha comunicação Né Liberdade criativa O porquê que é essa liberdade criativa Quando você trabalha com outras pessoas Você de certa forma Acaba se limitando um pouco Né Normal As opiniões são diferentes Né Os consensos às vezes Muito Às vezes não entram Né Não dão certo E quando eu me vi Trabalhando sozinha Novamente Depois de muitos anos Eu senti uma liberdade Muito grande Criativa Sabe Para poder tomar as decisões Em cima Baseadas no que eu achava legal No que Do que a minha O meu feeling E meu Meu ponto de vista Né Me trazia E assim E consequentemente Eu comecei a investir Na profissionalização Assim Da minha Pessoa mesmo Como chefe de cozinha Gestora administrativa Financeira E foi então Em Campina Grande Que eu comecei a dar Uma guinada Na minha vida profissional Em relação realmente A sair do amadorismo Né Eu comecei a É É Seguir Uma linha Que eu tinha medo Muitas vezes eu dizia assim Ai Eu não quero seguir por esse caminho Como eu tinha muita ideia De um trabalho De iniciativa autônoma Um trabalho coletivo Eu tinha medo Dessa palavra Empreendedorismo No sentido de me tornar É Algo Voltado Para o capitalismo Olha que bizarro isso Né Nada a ver Mas eu tinha esse Esse imaginário Sabe Enfim E E aí Eu fui quebrando isso E fui entendendo que Pô Eu preciso Me organizar financeiramente Até porque Se eu não estiver organizada Financeiramente Eu não consigo fazer nada Nem militância Nem nada Né E aí Essa aqui Que eu estou apresentando Para vocês Foi a nova proposta Da cozinha abolicionista Foi o novo reposicionamento A gente teve Mudanças Na forma que a gente Se comunicava com o cliente Né Lembrando que Lembrando não Eu não disse Eu sou publicitária Também E muitas coisas Eu não fui eu Que fiz a identidade visual Porque eu não sou designer Mas Muita coisa De estratégia De marketing Que é mais a minha área Mesmo Não é criação Até hoje É feita por mim Assim Em colaboração com Equipe de comunicação Etc E tal Eu botei a foto Da salsicha aí Minha gente Porque eu demorei Cinco anos Para conseguir Chegar na receita Da salsicha Que eu acho perfeita Aí eu botei a foto Que lembre qualquer coisa Que aqueça meu coração E sabendo que aqui Não tem nada de origem animal E é muito engraçado Que eu bato de frente As pessoas que dizem assim Ah Se é vegano Porque quer imitar carne Em momento algum Eu quero imitar carne Tá entendendo? Em momento algum Não é nem essa questão A questão é O que a gente sempre sabe Os argumentos Que a galera usa para a gente É a memória afetiva E eu sou assim A favor total Da memória afetiva Porque A comida para mim Ela traz lembranças Até de cheiro Do momento Sabe? Que eu vivi Então assim Eu trouxe a comida afetiva Da memória afetiva Para a minha vida E isso reacendeu muita coisa Então por que não Trazer para essas pessoas? Então assim As minhas propostas Sempre foram baseadas nessas Né? Vou passar Joel Vamos falar um pouquinho De Joel, tá? Joel é meu parceiro Tá? A gente trabalha junto A gente mora junto É Eu trouxe ele aqui Porque Joel também Ele é um artivista Né? Antiespecista Ele é artista visual Então Joel tem um HQ Chamado Era Vegan Que é um HQ Antiespecista Todo feito por ele Tanto Ilustração Como Roteiro Tudo E esse Era Vegan Ele lançou já E o Era Vegan 2 Que é o Total Extinção A gente não conseguiu lançar Por falta de verba E aí Falta de verba Gera falta de tempo Né? E tal Então esses Eu trouxe um pouquinho Dos trabalhos de Joel Pra vocês conhecerem Ele tem um Instagram Joel Rodrigues Eu posso depois botar Bia quando for mandar Acho que Bia manda um e-mail No final depois Né Bia? Eu posso de repente mandar Não sei Sim, com certeza Manda tudo E ele é a pessoa Que tá nessa caminhada Comigo Diretamente Né? É o meu parceiro Sócio do Tundra Né? Ele que na verdade Idealizou o Tundra Eu peguei Ele trouxe a ideia E eu cumprei essa ideia Né? De fazer um bar Vegano Né? E que pudesse O bar da gente Eu vou passar mais pra frente Então vocês vão conhecer Um pouquinho mais Então assim Eu queria trazer Joel Porque Joel também É um militante Né? É ativo Né? Dentro Ele Quando ele tatuava Ele Não usava Obviamente Nada de origem animal Nas oficinas dele Que ele dá Oficina de arte Ele ensina Quais pincéis Quais tipos de papéis Quais tipos de tinta Pode utilizar Que não tem nada De origem animal Então ele tem um vasto Conhecimento Quando ele dá Oficina de arte Pra que as pessoas Realmente Não utilizem nada De origem animal É possível Você ter Produtos de qualidade Às vezes até mais Né? De qualidade Sem nada de origem animal Então assim Ele é um Ele é libertário também Né? É uma pessoa Com viés anarquista Também ateu Que nem eu Então a gente traz Nossos viés Assim, né? Pra as atividades Que a gente propõe fazer Vamos lá Vamos falar um pouco Do Tundra Tá? Eu trouxe algumas coisas Escritos, né? Porque depois eu vou mostrar Só umas fotinhas Porque na verdade Eu quero que vocês vão lá Seguir a gente No Instagram E olhar as fotos lá Tá certo? A gente surgiu em Julho de 2022 Vai fazer dois anos Na resistência mesmo Minha gente Sem onda E nós somos o primeiro Vígan Pub vegan Da Paraíba, né? Nosso espaço É um espaço Todo criativo Então a gente Recebe arte De todas as pessoas Principalmente as pessoas Com viés Anarquista E antiespecista Então a gente A gente tem arte Então a gente tem arte Antiespecista Pela casa toda Clebinho já foi lá Pode conferir Pode dizer Nós temos um cine club Que acontece com frequência E esse cine club A gente tenta sempre Trazer uma temática Que englobe E se relacione Com a temática Antiespecista Então, por exemplo A gente teve o cine club Do 8 de março E aí eu trouxe A libertação dos corpos De fêmeas Humanas e não humanas Coloquei até aquele O Rebanho Vocês já assistiram, né? Aquele doc Aquele curtazinho Que chama O Rebanho The Earth Sei lá que eu não sei Falar inglês, não Se não assistiram Eu vou Passo para a Bia Depois passa Que é assim Ele é pesado Para quem não quer ver A verdade Mas é um documentário Que coloca as mulheres Cis Em situação De vulnerabilidade Como as vacas leiteiras Ficam Elas são as vacas Naquele imaginário Entendeu? Então elas passam Por tudo que as vacas passam Então eu trouxe Esse documentário No dia 8 de março Para fazer essa relação De exploração dos corpos Mulheres cis E animais E fêmeas Não humanas E trouxe uma discussão Bem bacana Entre a galera Em relação É engraçado Que teve gente Que foi lá Que nunca teve muito contato Assim com antiespecismo Porque, gente 60% dos clientes Da gente Não são nem vegetarianos Para vocês terem ideia E isso é muito massa Porque é essas pessoas Que a gente quer atingir A gente quer A militância da gente É chegar para quem não é vegano Você trabalhar para quem é vegano É zona de conforto É massa também Mas é zona de conforto Então, assim A gente faz cineclubs Lá Quem puder acompanhar A página da gente A gente sempre está postando Eventos antiespecistas Crianças são bem-vindas Então O espaço da gente Tem jogos de tabuleiro Tem espaço Para receber criança Banheira gênero A gente tem grupos de estudo Que acontecem Sempre no último domingo do mês Nossos funcionários A turma que trabalha com a gente São veganos A gente tem uma mini biblioteca Antiespecista Com muitos volumes mesmo Fazemos oficinas no espaço O espaço é todo acessível Tem acessibilidade Mobilidade E um cardápio Uma cardápio é inspirado Nas memórias afetivas mesmo Então, assim A gente tentou trazer Para Campina Grande Na verdade Eu tento trazer Para o país inteiro Essa ideia da gente De que é possível A gente ter um espaço Comercial E ativista Nem tudo precisa ser Só sobre dinheiro A gente consegue empreender E através desse empreendimento A gente consegue Trazer O nosso O nosso viés político A gente consegue trazer O que a gente acredita Então, assim O Tundra Ele é óbvio Que é o meu espaço E de Joel De sobrevivência Eu não sou Eu não vou romantizar Aqui que não é Mas ele não é só isso Porque se fosse só isso Eu estava enfiada Na cozinha Fazendo delivery Está entendendo? Eu não estava Com o espaço aberto Com o custo Que a gente tem Sabe? Com tudo Ter que sair da minha casa Para ir para o Tundra Sabe, gente? Eu e Joel também Além de tudo A gente tem um trabalho De resgate de animal Atualmente a gente está Com 16 gatos em casa Mas fica flutuante Esse número, né? Então, assim A gente ainda tem Esse trabalho também Que o Tundra Uma parte é revertida Uma parte da grana Do Tundra É revertida Para esse trabalho Da gente E eu trouxe aqui Umas fotos Do nosso espaço Não consegui pegar Muito mais Assim Porque eu quero Que vocês vão lá No Instagram Da gente olhar Mas só para vocês Entenderem Eu faço Meu cardápio de Vegburger É uma tiração de onda Com uma rede famosa De hambúrguer Então eu tenho Big Veg Cheddar Veg Melch Veg Cheese É uma tiração de onda Eu tenho Vegdogões Eu tenho Petiscos De todos os tipos Drinks De todos os tipos Enfim A gente tem Um cardápio gigantesco Inclusive tem até Um vídeo da gente Meu especificamente Onde a pessoa Me pergunta assim Por que vocês Não vendem Batata frita E eu falo justamente Pô Você tem um cardápio Desse Com essa variedade Você vai me pedir Batata frita É a coisa que a gente Mais escuta Quando chega no local É tem alguma coisa Vegana Não Tem batata frita Que aí eu falo No meu espaço Não vai ter batata frita Olha aqui Vai ter isso tudo Mas batata frita Não E aí essa brincadeira Que a gente costuma fazer É um espaço Que eu acredito muito O Joel também Acredita muito E é isso Gente Eu falei Passei do tempão Falei muito Eu gostaria de agradecer Demais o convite E agradecer a todas As pessoas que estão aqui Que estão ouvindo Com atenção Eu falei demais Acho que eu passei Do tempo Mas é isso Gente Espero que vocês Tenham Absorvido Alguma coisa legal Tenham tido Algum insight legal Para levar para a vida De vocês E que possam também Divulgar o nosso trabalho Quem sabe Pode inspirar Outras pessoas Também A esse tipo De empreendimento A esse tipo De ações Também Transformar o lugar Da gente Em lugar político Valeu Nossa Muito obrigada Carla Meu Deus Que furacão Sua trajetória Nossa Me inspirou muito E eu nem gosto De cozinhar Fiquei com Me inspirei até A isso Obrigada Maravilhoso Maravilhoso E você também É um exemplo De como O empreendedorismo E os negócios Que visam lucro Podem ser um apoio Justamente para A gente fazer ações De conscientização Com certeza Maravilhoso Gente Eu tenho quase certeza Que vocês devem ter perguntas É que foi tanta coisa Que a pergunta vinha E a gente ia Na sua narrativa Maravilhosa Obrigada Como é que eu tiro aqui A tela Então é o mesmo botão Que você usou Para compartilhar Eu acho que É o botão embaixo No zoom Não está aparecendo Para mim Ah não Espera aí Calma Espera aí Está lenta aqui O negócio Oi Eu acho Você achou? Eu acho que é No zoom mesmo É eu estou tentando Abrir Pronto É porque estava Minimizado Sim Saiu? Ainda não Uai É no share Não é? É no share Engraçado que a Coenda Teve o mesmo problema É Espera aí Deixa eu ver O que está rolando aqui Tranquilo Você está vendo que tela? A do Canva Espera aí Deixa eu ver se eu fecho Porque eu estou vendo você Eu não estou vendo mais a tela Não Leave meeting não Cancel Caramba Não Eu acho que ainda está compartilhando sim Deixa eu ver se eu É eu aperto Vê se você consegue tirar Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui Vai Calma aí Eu vou compartilhar a minha E depois tirar a minha Só para conseguir Perfeito Pronto Voltamos Nossa Que legal Muitíssimo Obrigada Se as pessoas quiserem Bom Eu quero ir para Campina Grande Só para conhecer Eu tenho certeza Porque Nossa Ele é Gente Deve ser uma coisa Interessantíssima E se as pessoas quiserem Pedir o seu zine Como é que faz? É pelo Insta do Tundra mesmo? Pode falar pelo Tundra Não tem problema não Pode falar E essa Essa apresentação Se você puder compartilhar Eu encaminho para todo mundo Tá? Tá joia Tranquilo E me diz uma coisa Naquelas andanças Pelo metrô de São Paulo Vendendo Nossa Nossa Meu Isso Que atitude Tinha um itinerante Viu? Eu ia até Augusta Porque lá eu sabia Que tinha uma galera Potencial Que ia comprar realmente Né? Aí descia ali Lá de São Bento E ralava Viu? Porque eu levava Para esse popular Né? Então assim Eu ia bem no horário Que a galera estava Se locomovendo Para o trabalho Saindo Indo para a escola Então eu conseguia E a Lábia, né? E você falava Eu sou de família De vendedores Oi? Você falava que era Vegana, coxinha Ou não falava? Falava, falava 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 E eu dizia assim Eu sempre tive um argumento De dizer Se você não Eu me garanto tanto Na minha comida Que eu dizia Se você não gostar Você não vai pagar A galera comprava Comia e pagava Vendedora mesmo Eu sou de família De vendedores Tá no sangue, né? Tá no sangue Tá Bom, gente Alguém tem perguntas Que a gente realmente Passou um pouco do tempo E... Boa noite Boa noite É, eu não vou Ligar minha câmera Porque eu estou aqui Inclusive É... Preparando meu jantar Mas eu sou a Jéssica Eu sou paraibana E queria só Dar um retorno Assim Porque eu conheci a Carla Num momento Muito difícil pra mim Foi um momento Que eu tava Que eu tava voltando Pra Paraíba Pra Campina Grande E eu fui a sorteada Do... Da Cozinha Abolicionista O primeiro sorteio que teve E... Pra mim A comida é muito Salgou a minha vida Eu acho Eu digo muito isso E como a comida É muito terapêutica Pra mim É uma forma de É terapia Sabe? E enfim Queria dizer pra Carla Que eu admiro muito ela Bicho A senhora Se garante mais Fiquei muito feliz De ver você falando E conhecer sua trajetória Assim, né? É... De outra forma Porque a gente sempre se viu Nos Corre das Feiras, né? No Corre do Tundra E gente Essa mulher Correria, viu? Essa mulher não para Essa mulher É gigante Ô, Jéssica E tô muito feliz Muito feliz E eu... No momento, né? Agora eu... No processo da pandemia Eu voltei pra Campina Grande Depois de mais de 10 anos Sem morar lá Agora eu tô morando No Rio de Janeiro E sempre que eu vou A Campina Grande É assim A minha parada obrigatória O Clebinho até me disse Que foi recentemente lá A gente trocou a ideia Ah, eu fiz nossa comida Dessa mulher Pelo amor de Deus E... Tá em Campina Grande E ter esse lugar Do Tundra Gente É... É muito doido Porque eu morei em Campina Grande Há mais de 15 anos atrás Em um momento Que eu era vegetariana Que não tinha Que de passear Era se virar De uma forma muito doida Pra conseguir comer, né? E voltar hoje Em Campina Grande E ter o Tundra Como espaço também De acolhimento De afeto Porque comida é afeto Comida é terapia É... É incrível E... Eu fui... Eu morei num tempo Em Campina Grande, né? Que não tinha Locais como esse É o primeiro pub, né? Vegano da... Da Paraíba E eu fico muito Mas muito assim Eu fico de uma emoção mesmo Assim De uma emoção tremenda De saber que Vou pra Campina Grande Pra comer a comida de Carla Enfim, é isso Parabéns Obrigada, Jéssica Você é gigante Espero em breve ainda Daqui pra... Pra o final do ano Voltar novamente A Altundra E você é uma inspiração Só tenho a dizer isso Parabéns Obrigada Obrigada Maravilha Pra todos Com certeza Então tá, gente Eu vou... Eu vou ter que passar Pro Clebson Porque realmente A gente tá passando Do tempo Mas se vocês quiserem Mais... Trocar mais ideia Com a Carla Vocês podem Procurar ela No Instagram Do Tundra Ou até No Tundra É... Clebson Você tá por aí? Eu vou... Vou te apresentar Primeiro Pedir desculpa Pra Clebinho Que eu passei do horário Imagina Não tinha como não Falar com tanta coisa Que você já fez, né? Pois é Eu tava aproveitando aqui Só assistindo Ainda mais É, a gente tava se deleitando Porque, meu Deus Não é todo mundo Que tem tanta ideia assim Clebson Você é de Maceió E vai falar sobre Veganismo nas ruas Arte, ativismo E empreendedorismo também Clebson é um ativista Vegano comprometido Com a defesa dos animais Desde 2002 É membro fundador Da Fada Frente Alagoana Em defesa dos animais E do Circuito Vegano De Maceió Em 2014 Fundou A The Great Fighter Uma marca de Fightwear E Streetwear Vegana E também é fundador Da Oceanic Records Um selo de hardcore Desde 2005 Sua trajetória Inclui participação Na extinta Vegan Staff No coletivo 41 Crew Ambos no Rio de Janeiro Clebson está engajada Em promover A cultura vegana E os direitos Dos animais Em diversas partes Do Brasil Por meio De suas iniciativas Transformadoras Impactantes Seja bem-vindo Clebson Muito obrigada Pela sua participação A gente combinou Ontem dele falar Então, nossa Fico muito feliz Que você topou Seja bem-vindo Boa noite Boa noite, pessoal Nossa, foi essa apresentação E aí Fiquei Quando eu li Até fiquei Nossa, sou eu Pessoal me vê Deixa eu ver aqui A câmera Tá me ouvindo bem Tranquilo Vamos Enfim, como Carlin Carlin Inspirava Inspirava Assim como Muitos amigos Falavam E agora Eu sinto O que a galera Falava lá Para mim De fazer as coisas Acontecer Eu Como Enfim, não tive muito tempo Para fazer a apresentação Eu fiz aqui Uma apresentaçãozinha rápida Do que a fada E Também uma outra apresentação Falando sobre o circuito vegano Já que a gente está Encalhou de ser A segunda edição A gente vai começar a fazer A gente está começando A planejar A segunda edição Então a gente já estava Fazendo alguma coisa Para apresentar E vou trazer aqui também Para mostrar a vocês Do que se trata Primeiro Falar um pouquinho Também de mim De como De como eu entrei Nesse universo De como eu Coenci O veganismo Como a Bia falou Eu sou natural Aqui de Maceió Minha primeira Minha primeira Primeiro contato Com vegetarianismo Foi lá em 2001 Quando eu Ainda na escola Ali no ginásio Comecei a ter contato Com a galera Que enfim Falava sobre vegetarianismo Fazia alguns eventos De hardcore Punk Aqui em Maceió Que tinham vegetarianismo Como temática A libertação animal Então eu me tornei Vegetariano em 2001 Em 2002 Em 2002 eu me torno Vegano Onde eu crio Em conjunto com A voz amiga Que a gente cria A FADA Que é a Frente Alagoa Em Defesa dos Animais Que a princípio A gente tinha Uma atividade Que era Arrecadar fundo Para poder Bancar alimentos E demais Objetos Que eram necessários Para pessoas Que Assim como a Carla Também cuidavam De animais Esgatados da rua E não tinha condição De manter isso Sozinho Então a gente fazia Tinha essa iniciativa De arrecadar fundos Organizando alguns shows Algumas palestras Algumas Rodas de conversa E arrecadando fundo Para poder Destinar essa galera Outra coisa Enfim Em 2003 2004 Eu mudo para o Rio de Janeiro E aí é onde eu começo A atuar Nessas outras Atividades Que a Bia falou Que não Hoje eu vou tentar Focar um pouco Na FADA No Circuito Vegano Que é o que eu estou fazendo Aqui em Maceió Mas na minha trajetória Eu atuei com a Big Staff Que aí era um coletivo Mais de ação direta No Rio de Janeiro Onde a gente Entre outras atividades A gente fazia muito Também Lambi E Extenso Pela cidade inteira Inclusive a gente conseguiu Gravar a cidade toda Da central do Brasil Ao Leblon Atravessando a cidade Em algumas madrugadas Pichando sobre Veganismo Sobre comércio De carne É crime Considere vegetarianismo Enfim O que você imaginar Foram alguns anos Que a cidade Ficou marcada Com algumas existências Que a gente passou Nesse período E aí outras ações De ação direta Que a gente fez Em conjunto Com a ação vegana Também Que era um outro coletivo No Rio Onde a gente fazia Muita coisa em conjunto Quatro um crew Que é um coletivo Também foi formado Com Jovens Punks Loucos Que Também eram Veganos E A gente fazia Algumas ações Também no Rio de Janeiro E aí Enfim Passado todo esse tempo Várias ações Vários projetos Lançados no Rio de Janeiro E eu sempre vim do Rio Maceió Sempre nessa ponte aérea Enfim Piquenique Intervenção Foi outra atividade Foram algumas outras atividades Que se eu trouxer aqui Eu não consegui Encontrar uma apresentação Falando da minha Trajetória pessoal Igual a Carla fez Como falei Vou tentar focar Na fada E no circuito Pegando Mas Foram muitas outras Atividades Ao longo desse tempo Durante a pandemia Mudo para Maceió Retorno a Maceió Minha terra natal E aqui Começa a ter algumas ideias E querer voltar Com as atividades Que eu fazia no Rio Só que Aqui em Maceió Nesse período Aí aproveitar A janela Que a Carla Abriu aí Para falar Do xodó dela Eu trago aqui Também a Grazi Que é minha companheira E nesse período Aqui a gente passou A morar junto E a Grazi Também é vegana E a gente começou A ter algumas ideias E algumas iniciativas E aí Muitas das coisas Que a gente queria fazer Se encaixava Na proposta da fada Então A ideia foi Vamos voltar Já que a gente Está querendo Fazer novas atividades Vamos resgatar O que já tem Construído com a fada E vamos Reativar o projeto E tocar Então eu vou Apresentar aqui Vou buscar aqui Um Apresentar Um pouquinho Sobre o que é a fada Vocês me dizem Se já estiverem vendo A apresentação Aí Estamos vendo Sim Tá Deixa eu Vou botar aqui No bolo da apresentação Aqui Calma aí Que começou Tudo final Enfim É fada Como A gente já colocou A frente Alagoana Em defesa Dos animais O que é a fada Clebson Você não está Expandindo Por escolha Não Eu expandi aqui Não foi Não A gente está Vendo todo Não está vendo Em modo apresentação Sabe É só porque Está tão linda A apresentação Que ia dar Um efeito bom É É que aqui Estou vendo agora Não Não Vê se você consegue Mexer embaixo Do lado direito Tem um ícone De apresentação Aí É Eu não sei A apresentação De slide Ele mesmo Tá Não é que a gente Tudo bem Mas está ótimo Eu só queria entender melhor Está ótimo Calma aí Deixa eu ver aqui Se eu consigo Estranho É Eu estou Estou colocando aqui Como modo de apresentação Mas não Está aparecendo Na tela de vocês A Graça Também está mostrando Aqui no celular dela Não está Aparecendo Depois a gente Compartilha Então se você Puder Disponibilizar Agora aparece Não Se puxar Pronto Se puxar assim Já melhora Puxa mais Dá para puxar mais Ou não Puxa mais para a esquerda Tá bom Assim Já dá Já dá Nossa Para mim está bem grandão Está aparecendo Parece que está Está aparecendo aqui Com todos os slides Já aparecendo Estranho Mas está lindo Vamos embora Então Então vamos lá Qualquer coisa aí Gente Vocês parem Perguntem Enfim Como falei Foi de ontem para hoje Que tem que preparar alguma coisa Então está sendo Meio no freestyle Criação e história da fada Frente do Alagoão e Defesa dos Animais Iniciativa Iniciada em 2002 Em Maceió Com o intuito de fomentar E divulgar a luta Pela libertação animal E em todos os âmbitos A gente Nessa época A gente O que a gente fazia Nas escolas Uma das primeiras Coisas que a gente Pensou em fazer Era juntar alimentos A gente queria Provar para a galera Na escola Que O alimento vegetal Ele pode ser Ele é tão rico Que ele pode ser utilizado A todo momento Então assim A gente pedia Para que nossos colegas Trouxessem Aquela parte do alimento Do vegetal Que provavelmente Eles iriam jogar fora Porque achavam Que não Enfim Não serviria mais Não 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 dava mais Para se alimentar daquilo Então a gente juntava Todos esses alimentos Fazia um sopão Isso na escola mesmo E distribuímos Entre nós Entre os alunos Lá para que a gente Provasse E visse que Era possível Então tipo A ideia era fazer Com que a galera Diminuísse o desperdício De alimento E que Visse que o vegetal Que aquele alimento A base de vegetal Ele era tão saboroso E tão Tão rico Quanto Qualquer outra coisa Que eles pumessem E que enfim Falassem para ele Que era o Normal Entre aspas De se alimentar Passado um tempo A gente começou A pedir noação De alimento Para poder fazer O sopão Onde a gente Distribuía Para pessoas Em condições de rua Aqui no centro De Maceió Perto do Teatro E era sempre Sopão vegetariano Onde a gente Era uns quatro Cinco Cinco pessoas A gente conseguia Fazer tudo isso E levar Para Para O centro da cidade À noite Para poder distribuir Para o pessoal Nesse processo A gente também Trazia muita informação Com relação A alimentação Enquanto A alimentação Enquanto Uma arma Contra o Estado Tipo A gente queria mostrar Para a galera O quanto o Estado Fazia Da nossa alimentação Algo Que prejudicasse O nosso Bem-estar A gente Quanto pessoa E Em contrapartida A gente mostrar O que O que esses alimentos O poder desses alimentos Em nossas vidas Então assim Tanto a galera Que a gente estava alimentando Quanto a galera Que a gente trazia Para apresentar o projeto Ela Era toda envolvida Nessa parte Dessa comunicação Dessa informação Que a gente buscava trazer Para o debate em si Aqui um pouco Do sopão Eu não tenho Muitas imagens Da época Porque em 2002 2005 Nessa época A gente não Não está andando aí A apresentação Eu ia falar isso agora Está parado O que é a fada Agora foi Agora foi Eu acho que Então eu falei Isso aqui Na parte da criação E eu estava aqui Na parte da imagem Da sopa Como isso aqui Era em 2002 2004 2005 Por aí A gente não tinha Muito Não existia Muita Muita Presos Por guardar Enfim Imagem Instagram Facebook O que fosse Então era muito Mais a ação Do que o registro Em si É É É É que falei Tendo suas atividades Pausadas em 2003 Porque isso aí Eu mudei para o Rio A galera que ficou A gente tocou Um tempo Mas Acabou morrendo Porque alguns Se mudaram Outro Enfim Tomaram outro rumo E meio que ficou Parado Nesse tempo todo 20 anos depois Eu volto para Maceió E a gente retoma Essas ações aí Em conjunto com a Graza Como falei É Aqui na próxima A gente já traz Um pouco Do que a gente está Fazendo hoje Né Que aí É Hoje estamos com foco Em atrair E recrutar Mais ativistas Inclusive tem alguns Alguns amigos Que estão aqui hoje Assistindo para Convido da gente Justamente para São pessoas que a gente Quer fazer algumas ações Em conjunto Né Então Essa ideia De atrair A gente viu que Agui Maceió Tem uma galera Que Tem essa veia Ativista Tem uma galera Que está buscando Que procura alguma coisa Mas ainda não houve Essa centelha Que acendesse E Juntasse todo mundo Em prol De algo comum E a fada Hoje Um dos grandes Objetivos da gente É justamente esse A gente viu Tá essa galera Que está com vontade Está sedenta Para fazer alguma coisa E que tem um objetivo Ali que Minimamente converge Em alguma coisa Que é Em prol da libertação animal Então Impressão de fly Distribuição de fly A gente sai Colando alguns Adesivos na cidade Estamos agora Também com a gente Fazer alguns Lambes E algumas faixas Onde a gente quer Pendurar Em alguns pontos Estratégicos da cidade Para poder comunicar E dessa forma A gente tanto Atingir A sociedade Com a informação Quanto Instigar Essa galera Que possivelmente Possa Estar com a gente Em ações futuras Aqui É um pouco Do que estamos Fazendo hoje Isso aqui Já estão Imagens em Maceió Da gente Saindo pela cidade Colando alguma coisa E fazendo E distribuindo Os índices Conflitagem mesmo Para quem quiser Depois vou mandar Essa apresentação Para a Bia Para a Bia apresentar Quem quiser ver O Instagram Está aqui o link Tem mais informações lá Tem muito mais coisas Sobre a FARA Especificamente E E a princípio A FARA Ela é isso A princípio Na reunião passada Eu perguntei A Bia O quanto As ações Precisavam Estar dentro Da legalidade Para que entrasse Nesse projeto De financiamento Foi legal O retorno A gente não precisa Enfim Estar Nossas ações Podem ser Ações Direta Que Enfim Não visem Estar dentro De uma legalidade Mas as ações Que a gente Pensa Que a gente Até já fez Algumas coisas A gente não Trouxe nessa Apresentação Bom Deixa eu ver Aqui se eu consigo Trocar De apresentação Para falar um pouco Do circuito Vegano Sem mudar Calma aí Nossa Como é que Eu vi ali Que vocês ensinam Como montar Seu zine Isso Isso No Instagram Como é que é Tá No Instagram A gente tem um vídeo A Grazi Ela é Mais talentosa Nessa questão De Social media Eu sou de marketing Eu sou de e-commerce Eu sou dessa área Mas Não tenho muita paciência Ela é a que cuida mais Dessa parte visual Então a gente fez um vídeo lá Montando Porque a gente Fez o zine A gente disponibilizou O link Na internet Para que você possa baixar E imprimir Enfim A gente pede Para que a galera Consiga imprimir Consiga reproduzir Seja no seu trabalho Enfim Fazendo com que O seu emprego Finance Um pouco dessa ação Então Você conseguir imprimir Lá E xerocar Umas 10 20 30 cópias E montar A gente fez o vídeo Ensinando como é que monta Para você também distribuir No seu bairro Enfim Aqui a gente distribui Em todos os restaurantes Que a gente Sabe que tem opção vegana Que a galera vegana Frequenta E a gente sai distribuindo Nesses lugares Então assim A gente também tem um vídeo Ensinando como é que Monta Esse zine Porque na verdade É uma impressão Frente e verso Mas aí quando você vai dobrando E vai montando Ele fica bonitinho Virando um libreto Assim bem legal Legal Deixa eu ver aqui Se eu consigo Mudar A tela De apresentação Tá Vocês veem aí O circuito vegano Não Não Ainda não Não né Então deixa eu Calma aí E agora vem Agora sim Acho que o circuito Vai ficar mais bonitinho O do circuito vegano A gente tá na Tá nas relações Do segundo Do segundo evento O circuito vegano Ele já foi Aí já foi Uma iniciativa Feita agora Agora já em 2000 Ano passado Quando a gente fez A primeira edição E aí foi uma O circuito vegano Ele é uma É uma criação Em conjunto Da Graze A Graze que trouxe Essa ideia E a gente acabou Como a gente faz Muita coisa junto A gente acabou Encabeçando aqui E tocando Então a gente tá Agora tá fazendo A segunda edição Então a gente já tem Um materialzinho Mais bonitinho Pronto pra mostrar Porque é esse Material que a gente Vai apresentar Pros ambientes Que a gente vai Convidar pra participar Desse circuito É Qual a proposta A proposta do circuito vegano Realizar um circuito gastronômico Voltado para o público Vegano Com o intuito De divulgar as opções De alimentação vegana Na cidade de Maceió A gente ouve muito Das pessoas falarem aqui E pô Maceió não tem nada Vegano Maceió não tem Não tem muita opção Maceió não tem Muita novidade E E assim Eu e a Graze A gente consegue A gente busca muito Explorar essa parte Da cidade E a gente encontra Muita coisa A gente tem Tem um leque De opção aqui em Maceió Que eu Quando voltei pra cá Eu fiquei muito Impressionado Coisas que no Rio Por exemplo Eu não encontrava E aqui em Maceió Por ser uma capital Pequena A gente acaba achando Que não vai encontrar Tantas opções E a gente se deparou Com um leque de opções Aqui Muito grande E o que é mais legal Feito por uma galera Ativista Então não uma galera Que sei lá Só tá vendendo alimento Pra ganhar grana Que faz parte também Mas uma galera Que tá fazendo E que tá também Atuando em outras áreas Assim como Enfim Um exemplo De carro Então O objetivo É justamente isso Criar um elo Entre os produtores E o público Levando o fluxo Para o estabelecimento Além de incentivar Outros lugares A incluir Em seu menu Opções de alimentação Vegana A gente conseguiu Solicitar que algum Que algum Dos ambientes Criasse uma opção Vegana Para o circuito E a ideia Para essa segunda edição É justamente Focar Nessa parte Fazer com que lugares Que não tem opção Vegana Passem a ter Para participar Do circuito E aí ver o potencial Que tem também Com a frequência Do público Nesses lugares Aqui como funciona Um pouco de como funciona A gente faz Um período De duração O último Foram 30 dias Muito provavelmente Nessa segunda edição A gente vai Aumentar O Período Também tem alguns A gente acaba também Trazendo alguns Estabelecimentos Que não tem loja física Porque A ideia do circuito É Ambiente físico A pessoa tem que ir lá Tem que Enfim No próximo slide Eu vou explicar Como é que funciona Mas também A gente Trouxe uma galera Que trabalha Por delivery E essa galera Pôde participar A gente conseguiu Divulgar o nome Dessa galera Essa galera Pôde participar Como um Patrocinador Ali Com um valor simbólico Apenas para a gente Poder Manter As impressões O material físico Que a gente fez Do evento E aqui É um pouco De como funciona O participante Portando de um passaporte O passaporte Era no formato Daquele fly No slide da frente A gente vai mostrar Um pouco De como era o passaporte Chega ao estabelecimento E pede o prato Do circuito Que é pré-definido Pelo local E possui um desconto De 10% Para quem tiver O passaporte O estabelecimento Então marca A presença Do participante Colando um adesivo Disponibilizado Pela gente Pela produção Do evento Esse aqui É o passaporte De um lado A capa dele Como é que ele é O circuito vegano E quando você abre Cada página Do passaporte Ele fala Do restaurante Ali Nessa página específica Ele está no Odara Que é um restaurante Culinária africana Onde eles têm Bastante opção De opção vegana E é uma galera Também Ativista Enquanto questões Raciais De matriz africana Então a gente está Sempre fazendo Coisa junto com eles E ali é isso Você pediu o prato Nesse caso Para ter a carajé Que eles fizeram lá Muito bom Assim Muito saboroso Enfim A gente vai lá sempre E esse adesivinho Ali Se você ver Check-in É um adesivo Que a A proprietária Do estabelecimento Ela coloca Num passaporte Logo no final Do Enfim Da sua experiência Você vai lá Pede o prato E tal Paga a conta Você leva o passaporte E recebe o carimbinho É a certeza De que você participou Do circuito De que você foi lá E Executou esse passo Durante Nesse caso aí Foi um mês Durante esse mês Você tinha A ideia Era fazer com que você Carimbasse Todas as folhas Do passaporte Ao final do circuito Organizamos uma feira E aí Onde é que vem A parte mais legal Toda essa Isso ao meu ver Toda essa Dinâmica Do passaporte Essa dinâmica Da galera Fazer o circuito Conhecer os lugares Na cidade Ir lá Comer E tal Enfim Eu vejo muito mais Como uma 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 atração De trazer essa galera Que está querendo conhecer Um pouco da alimentação A gente queria trazer aqui Também um pouco dos resultados Mas não deu tempo De trazer os resultados Do que foi o evento Mas muito mais pessoas Não veganas Participaram Querendo conhecer A proposta Do que pessoas veganas Em si Então assim A ideia é atrair Essa galera Pelo estômago Pelo paladar E no final A gente encerrou Com uma Feirinha vegana Onde Tanto Os estabelecimentos Que participaram Com as lojas físicas Quanto a galera Que deu um apoio A galera Que trabalhava Com delivery Pôde expor Um pouco do material Deles Um pouco do trabalho E trazer o material Deles para vender Nessa feirinha E essa feira Foi um sucesso Foi uma galera Que a gente não esperava Que desse Dessa essa quantidade Da galera que foi Enfim A galera consumiu Comprou o material Da galera Que produz Produtora local Então foi bem Foi bem interessante E no final Além dos sorteios Para quem A gente sorteou Alguns kits Para a galera Que finalizou Todo O passaporte Todo o circuito Vegano em si E a gente teve Uma feirinha E um bate-papo E aí nesse bate-papo Que eu julgo Ter sido O mais interessante De todos Porque nesse bate-papo A gente consegue Pegar a galera Pelo discurso Porque legal Todo mundo ali Todo mundo Passa o circuito Todo mundo Comeu comidas maravilhosas Enfim Experimentou paladares Diferente Estava legal Gente que levou Um cachorrinho Levou um gato Para participar E tal Mas aí você vem Com aquele questionamento Tá legal Você está com o seu cachorro Tá com o seu pet aí Mas isso é alimentação Em casa Aquele boi Aquela galinha Enfim Como é que é Então Aqui tem um pouco Das imagens Do que foi a feira Ali o circuito no meio E na lateral Ali a roda de conversa Onde está a Grazi Eu e um amigo nosso Também que participou Também É um dos produtores Ele participou Também Do bate-papo O que se tornou O evento Hoje Vai acontecer De forma esporádica A gente está tentando Já como falei Fazer a segunda edição Mas a ideia É a gente manter Fazer mais edições E cada vez mais Rotineira Porque foi bem legal Teve uma aceitação legal E teve Uma galera legal Foi a primeira feira 100% vegana Em Maceió Isso aí Tipo No ato No momento da feira A gente Acabou pensando Imaginando E realizou pra isso Que foi a primeira vez Em Maceió Uma feira vegana 100% vegana Enfim Aqui a gente tem Outras Existe outra Outro grupo Que enfim Não vou citar o nome Mas que é nacional E que Nem esse grupo Conseguia Não conseguia Ou nunca tiveram A vontade De fazer Algo voltado Pro veganismo Meio veganismo Enquanto Libertação animal Enquanto Ação em si E não só A questão De enfim Crateleiras no mercado A gente criou também Um guia de alimentação Vegana para nativos E turistas Então esse guia A gente coloca Um adesivo A gente tem um adesivo Saiba onde comer Em Maceió Ou guia Guia para o vegano Em Maceió E a gente está colocando Esse adesivo em Maceió Com o QR Code Onde a galera Leia o QR Code E é direcionada Para uma lista De lugares Que são veganos Ou que tem opções Veganas aqui Em Maceió E para além disso A gente também criou Que aí foi Um dos Uma das heranças Assim que a gente Que eu fiquei bem feliz Que foi o grupo de estudos Né? Num momento lá Da roda de conversa Onde a gente pôde É... Trazer alguns Alguns questionamentos Responder algumas perguntas E até dar Aquelas alfinetadas Né? Com relação A... Ao que você Come E ao que Enfim Você prega Né? E... E aí Surgiu a ideia De um grupo de estudo Onde A gente está Nesse momento A gente está estudando O livro É comer animais E... Enfim Estamos Lendo alguns capítulos E encontramos Com a galera E a gente discute Esses capítulos Que foram lendo No livro E está E está sendo bem legal Porque É uma coisa Que surgiu Assim bem espontânea Na roda de conversa E... Trouxe mais uma galera Para organizar Uma outra coisa Que surgiu Dentro do circuito vegano Entendeu? É... Enfim Aqui é um Bottle Que a gente fez Para dar de presente Para a galera Que pelo menos Foi em um dos ambientes E esteve lá na feira É o circuito vegano Eu fui É... Essa apresentação Ela não está completa Porque tem... Não teve tempo, né? A Grazi Enfim Que botou a mão na massa Na verdade Isso aí E... A gente vai completar Para poder apresentar A galera E enviamos para vocês também Assim que tiver Completa Deixa eu Tirar aqui Essa apresentação Para poder E agora Parou, né? Saiu minha tela aí Saiu Bom É... Em Maceió Hoje São Essas duas frentes Que Nós estamos Atuando Eu falo nós Eu e Grazi Que a gente sempre faz Busca fazer as coisas juntos Aqui Enfim A gente mora junto Então Muita coisa que a gente faz junto Muita gente que está aqui Algumas das pessoas Que estão aqui também É... Maiara, por exemplo Nos ajudou muito No Circuito Vegano A Louri Estava aqui Que também Está sempre com a gente Sempre Enfim Presenciando Algumas das ações Que a gente Busca fazer aqui Em Maceió Giovanni Também Enfim Pode-se dizer Que é um Quase um membro aí Da fada Só falta Aceitar estar com a gente Para começar a fazer as ações Mas é... Resumida Bem resumidamente Bia É isso que a gente tem feito Em Maceió É isso que a gente tem buscado Mostrar para a galera É... O que é possível fazer E o que E o que a gente Está disposto a fazer O que a gente precisa de braço A gente precisa de... Enfim Inclusive Tem até uns adesivos Eu não consegui colocar isso aqui Na apresentação Mas deixa eu ver Se vocês conseguem Ver daí Enxergar São alguns dos adesivos Que a gente fez E esses adesivos aqui Por exemplo É... Atenção Produto derivado De dor E sofrimento animal Não sei se dá para ler aí Se consegue ler Né... Esse aqui, ó Saiba onde vem Seu alimento Aí tem um carregodezinho Que manda para um dos filmes Enfim Terráqueos Alguns dos vídeos Esse selinho aqui também, ó Vocês conseguem ler? Sim, sim Dá para ver Maravilhoso Genial Isso aqui Essa aqui é uma ideia da Grada Essa aqui foi a ideia Totalmente dela Ela falou, ó Vamos fazer uns adesivos E a gente sai colando Vai no mercado E sai colando nos alimentos Né... Então, tipo Já é uma coisinha A ideia disso aqui Que a gente queria Que a gente quer fazer A gente vai fazer É... Os adesivos É poder criar um material Não só esse material Onde a gente vai sair colando Adesivando nos mercados Enfim Nos grandes mercados daqui de Maceió Para que quando a galera veja Pega aquele alimento Veja aquele adesivo Leia E procure saber Parecendo que é um adesivo De fabricação mesmo Um aviso de fabricação Tipo, saiba de onde vem Sua alimentação Quando a galera vai ver Vai se deparar com aquela Com aquele vídeo Com aquela imagem Que vai mostrar a realidade Do que aquilo Do que aquele pessoal Aquela pessoa está comendo E... Paralelo a isso A gente também está buscando Fazer É... Um material sobre isso, né Que hoje O meu intuito maior É pegar Todas essas ações Que estão sendo feitas Transformar em um material E poder apresentar Para essa galera Que tem Uma predisposição A querer fazer algo também A querer estar junto Entendeu? Então a ideia é mais instigar Essa veia ativista da galera E tentar somar forças Para que aí sim Cada vez mais A gente consiga fazer Ações maiores Tem impacto maiores E alcançar É... Mais pessoas Seja ela Para o lado ativista Ou seja ela Para a conscientização Enquanto É... Alimentação em si E comportamento Com relação aos outros animais É... Enfim Não vou conseguir Falar muito Sobre minhas outras ações Sobre minhas... A BF trouxe também Sobre a The Great Fighter Era uma coisa Que eu queria falar muito Também sobre como surgiu Porque também É... Como a Carla falou, né A gente não consegue muito Quando a gente está Muito tempo É... Quando a gente toma isso Para a gente A gente não consegue muito É... Separar o que é Ativismo E separar o que é Vida pessoal Porque... Acho que não existe Separação Está tudo muito Muito junto Assim A The Great Fighter Foi uma realização Minha Porque eu sempre tive Muita essa preocupação Essa... Essa... Essa raiva De como é que O veganismo Ele é apresentado Para... Para outra parte Da comunidade Sabe? Tipo Quando a gente fala De veganismo E aí na semana passada Eu lembro muito bem Quando a gente trouxe isso O quanto o veganismo Ele é visto E ele é apresentado De uma forma Eurocentral, né Então assim É o alimento É a compaixão Com o animal É... Ah, eu sou legal Acho que é tudo isso Também Mas quando a gente Vem falar De veganismo popular Quando a gente Vem trazer isso Para a realidade Do dia a dia Periférico Eu acho Eu sempre tive Essa... Essa... Esse empecilho De achar que isso Não é o atrativo Para essa... Para esse público Para essa galera Entendeu? Então eu trago Este público Para a minha Para a minha experiência Pessoal É... Quando eu vim Me tornar vegano Eu não vim me tornar vegano Porque eu tinha Piedade no animal Porque eu tinha Compaixão Né? Não que isso Não seja importante Não que isso Não faça parte A questão não é essa Mas quando a gente Se entra nessa questão A gente... Eu vejo que a gente Mais foge Do... Do que é popular E do que é acessível Quando a gente fala Acessível A veganismo acessível A gente acaba Focando muito em valores Em preço de alimento Né? Mas a gente acaba Esquecendo toda essa Questão de acessibilidade Então assim É... Para eu Enquanto um jovem Periférico Criado no Jacintinho Um dos bairros Um dos bairros mais perigosos Da América Latina De quando Enfim Eu morava Você ter Sentir piedade De um animalzinho Que sei lá Você tem em casa É sim um privilégio Porque Eu estou acostumado A lidar com Enfim Estar convivendo Com um amigo hoje E daqui a uma semana Esse meu amigo Foi assassinado Pela polícia Ou Enfim Por alguma outra coisa Então Essa percepção Do que é Do que é Piedade Do que é Essa sensibilidade Né? De ter com a vida animal Sendo que eu tenho Como exemplo Prático na minha vida Outra coisa Muito mais agressiva Ela é sim um privilégio Entendeu? Então quando eu trago Esse discurso De piedade Com os animais Para dentro De uma visão Mais periférica Assim E aí eu estou falando Da parte mais extrema Eu acho Um discurso Muito fraco Para tentar Atrair E para tentar Mostrar para essa galera O quão importante É A alimentação em si E o seu comportamento E a sua vida Enquanto Ser, né? Então assim A The Great Fighter Quando eu criei Eu criei no Rio Eu estava no Rio, né? Em Belfort Roxo Também uma das cidades Considerada uma das cidades Mais perigosas Lá do Rio de Janeiro E é E eu consegui trazer Dentro da The Great Fight Uma marca de Fightwear E quando a gente falava De Fightwear Eu não falava Fightwear, né? Quando a gente falava De uma marca de lutas A palavra era Essa luta Era centrada Na palavra Na luta No sentido Total Do que a palavra luta Traz E não só Nas artes marciais Lógico Eu trouxe A marca Para dentro Das artes marciais Então assim Pessoas que treinavam Kickbox Muay Thai Jiu Jitsu Capoeira Karate O que fosse Era o foco central Enquanto comércio Da marca Mas Enquanto Mensagem Que a marca queria passar A gente estava Abrangindo muito mais Então a palavra luta Não era Definida em relação A arte marcial E sim A sua luta Do dia a dia Seja ela Com questões raciais Seja ela Com questões Antispecistas Seja ela Com questão Antispecistas 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 O que seja Então tudo Que abrange A palavra luta Estava dentro Desse conceito Da The Great Fighter E foi aí Que eu consegui Trazer Para dentro Da minha realidade Para dentro Da realidade De dois iguais A questão Com relação Ao veganismo Com relação A alimentação E com relação A ser certo Ou errado Eticamente Comer animais Então já não era Uma questão só Ah Eu tenho dó Daquele animal Que está no meu prato A questão Não era só essa A questão era Aquele animal Que está no meu prato Para me alimentar Está errado Isso está errado Não é meu direito Tirar uma vida Para poder me alimentar Ou para poder Só satisfazer Uma questão Paladar minha Entendeu? Então quando a gente Tem essa percepção Do que é ético E do que é antiético Eu consigo trazer Para dentro Da realidade Dessa galera Entendeu? E fazer com que isso Seja um posicionamento Muito mais forte Do que só Uma parte Do ah Eu estou com dó Então eu vou me abster Dessa crueldade Porque eu tenho dó E a questão Para mim sempre foi Não é eu ter dó Porque a questão Não sou eu A questão é o animal Então Eu tendo dó Ou não Então a minha Percepção de ética Vai me dizer O que é errado Ou não Então eu trazer Essa questão De comer animais É eticamente errado Para mim é muito mais forte Do que dizer Que ela é Não é Não é piedoso Entendeu? Então enfim O discurso Ela é muito mais Ela é muito mais Profunda Ela é muito mais Abrangente Mas Num resumo Quando a Bia Trouxe aqui O veganismo de rua É muito mais Voltado para Essas questões Periféricas E de como Eu consigo Atingir Esse público De uma forma Eficiente Eficaz E efetiva E não só Mostrar É Errado Porque os bichinhos Estão aí Eles merecem viver Que também É ok E tal Mas Vai ser uma mensagem Que vai passar E enfim Daqui uma semana Dois semanas Não vai fazer Tanto efeito Na vida Daquela pessoa Quanto Quando a gente Consegue entrar No cotidiano Daquela pessoa E trazer esse questionamento Dentro do cotidiano Dentro daquela Realidade em si Entendeu? Então assim O veganismo popular O veganismo acessível Para mim Ele está muito mais Voltado a essas questões Do que só A questão de preço E a questão de acesso Enquanto Enquanto mercado em si Enfim Acho que isso aí É um pouco Do tudo Que a gente vem fazendo Do que eu venho vivendo Com relação ao veganismo Libertação animal Antifascismo Antispecismo Como a Carla falou Eu vim Eu vim Do veganismo Que ele foi A gente veio Do veganismo Que ele foi Criado dentro do movimento Punk Hardcore Então assim Ele já vem Arraigado com essa questão Do questionamento Com essa questão De Posicionamento Ético Moral Enfim Tudo Tudo isso Em um pacote só Então hoje Quando a gente vê Essa questão do veganismo Mais neoliberal Mais de coisas na plateleira Consuma mais E vai ter mais Enfim Isso tudo Aborrece muito E a gente sabe O quanto Essas Organizações Nacionais Acabam tomando Isso pra si De forma Lucrativa Essa palavra Enfim É um Espero que eu tenha conseguido Contextualizar Todas Esses 20 E alguns anos De veganismo E de ativismo Dentro dessa fala aí Estou aberto aí Para responder Alguma dúvida Que seja Muito obrigada Clebson Nossa Como a gente Aprende uns Com os outros Como são importantes Esses encontros Entre ativistas Muito obrigada Realmente Alguém tem Alguma coisa Para pontuar Quer contribuir Com essa discussão Ou fazer uma pergunta A gente já passou bastante Já faz meia hora Que passamos Mas valeu Cada segundo Quero falar Quero perguntar uma coisa É rapidão Claro Para mim Para mim Está me contando O que Não sei se ela conseguiu Estão me ouvindo Agora sim E agora não Gente Enquanto ela A internet dela Se restabelece Eu estou com vontade De criar um grupo De WhatsApp Com as pessoas Que participaram Do último encontro Desse Para a gente Trocar mais Compartilhar Os nossos projetos Pedir ajuda Esse tipo de coisa Então Se tem alguém aqui Que chegou nesse encontro Sem ter se inscrito Porque eu sei Que a Carla Compartilhou o link No Insta Do Tundra Eu compartilhei aqui O link Se vocês Se inscreverem aí Eu vou entrar em contato Para adicionar vocês No grupo De WhatsApp Que eu vou criar Então eu não sei Se vocês todos Aqui já se inscreveram Mas se não É esse link aqui Agradeço muito Que vocês preencham Até para a gente Também saber O público Que participou Tem umas perguntinhas A Carla saiu Ah não Ela está aí Carla Ou quer escrever Carla Escreve aí Qualquer coisa No chat É melhor ela fechar A câmera Minha internet caiu Minha gente Que babada Ainda bem que foi agora Clebinho Muito obrigada Bia Muito obrigada Todo mundo Que está aqui Muito obrigada Eu queria só Tirar uma dúvida O projeto Do Circuito Vegano Eu achei muito Incrível Porque Para além De movimentar As pessoas Veganas Da cidade Faz fomentar Os negócios Faz com que Os negócios Que ainda não Tenham opção Vegana Enche o brilho Os olhos Para poder olhar Com mais carinho E no final De tudo Esse encontro É como se fosse Uma grande Comemoração E ainda mais O envolvimento Político Eu acho que O mais positivo De tudo aí Foi o grupo De estudos Que saiu E é muito interessante Ver como a gente Consegue fazer Realmente um circuito Esse circuito Não é só Passar de lanchonete Lanchonete De restaurante De restaurante Foi um circuito Que culminou Num grupo De estudos Então assim Parabéns Para todo mundo Que está envolvido Nesse projeto Eu achei fenomenal Eu achei Gracioso demais A questão do passaporte Porque envolve Mesmo É lúdico E eu acho Que a gente Pode conversar Para expandir Esse projeto Para outras cidades Para outros espaços Com outros coletivos Entendeu Porque eu achei Incrível Incrível mesmo Parabéns Carlinha O sonho O sonho nosso aqui Da Grazi Meu aqui É um dia A gente fazer O circuito Vegano Nordeste Eita Caralho Bota o mochilão Nas costas E já era Para beber Uns três meses Dez meses E A pessoa Tem pelo menos Um Adesivo De cada estado De algum Enfim O Tundra Está nesse circuito Aí Viu Com certeza Mas vamos começar Vamos começar Sim Sim Eu como Representante Do A Carla Acho Acho que Como é Concordar A gente Sabe O quanto Aqui Quando a gente Faz Alguma ação Aqui O quanto Ela tem que ser Dez vezes Ou cem vezes Mais forte Do que a mesma ação Que é feita No Rio São Paulo Para ter Pelo menos A metade Da repercussão Que Tem Quando é feito Lá Entendeu Então assim Quando a gente vê Uma iniciativa Como essa E da forma Que está sendo feita Porque E aí Volto para aquele discurso Lá Que eu falei Sobre acessibilidade Sobre Enfim Falar sobre veganismo Para E aí eu trago Para a minha realidade Para Para a galera Muito periférica Mesmo É Que eu sempre Tive Essa O costume De ver Uma galera Vim trazer Isso para a gente Como É A proposta É isso aqui A gente veio trazer Para vocês E por isso Que nunca funcionou Muito Então assim Não é Uma pessoa Do sudeste Classe média Ou seja lá O que for Que tem que chegar Na quebrada E falar Olha galera Isso aqui Eu trouxe para vocês Não A ideia De Disponibilizar O espaço Disponibilizar Questões financeiras Para que Essa galera Possa Se Movimentar E possa Se desenvolver Enquanto comunidade Enquanto Ativismo Isso sim Para mim É Proporcionar A acessibilidade Entendeu Tipo A gente está Falando aqui Com a pessoa Que não está dizendo Ó gente Façam isso Não Ó gente Vocês querem fazer o que Vocês precisam de que Para fazer o que Vocês querem fazer E isso Eu acho Desculpa a palavra Foda Para caralho Assim Porque Você está Trazendo Um acesso Que você teve Que você tem E disponibilizando Para que a gente Daqui Possa ter Desenvolver Os nossos projetos Sem Seguir Uma regra Sem dizer Como é que tem Que ser feito Não O que é que vocês Estão fazendo O que é que vocês Querem fazer O que é que vocês Precisam E isso é Do caralho Então parabéns Primeiramente parabéns E muito obrigado mesmo Acho que Todo mundo Deve estar bem grato E bem empolgado Com Com essa ideia De poder ter Porque tudo Que a gente faz aqui Pelo menos aqui Marcelo e Grazi Tudo a gente faz Tirando do nosso bolso Então É tudo financiado Pela gente Quando a gente Encontra algum amigo Ou algum parceiro Que queira ajudar É raro Mas às vezes acontece Mas é muito É muito sofrido E é muito Tipo Grana do nosso bolso mesmo Não é uma Não é um financiamento Nunca rolou Então quando tem A gente tem Essa possibilidade Então Enfim Eu já estou Vislubrando aqui Maceió Envelopada De informações Sobre veganismo Então Aguardo Que vocês tenham A notícia Da fada Do circuito Fegano Bombado Nossa Com certeza E eu digo Vocês são foda Então Nossa Privilégio Meu poder Juntar tanta gente Incrível E oferecer Essas oportunidades De apoio financeiro Então Eu acho que Eu vou deixar aqui Também meu WhatsApp Se vocês quiserem Anotar Às vezes Até com o Clebson A gente estava Conversando por WhatsApp Às vezes é mais Prático Para pensar os projetos E ter mais intimidade Mas eu vou Então Quem ainda não se inscreveu Clica nesse linkzinho Aqui Aí eu vou ter O e-mail de vocês Mando as gravações Mando as apresentações E a gente Continuar conversando Quero criar Esse grupo De WhatsApp Para a gente Continuar trocando Ideia Então gente Muitíssimo Obrigada A presença De todos Compartilhem Sobre o Polination Project Sobre essas oportunidades De financiamento É para todos A gente dá Um grant Por dia Mundo afora Então Vai ter chance E é isso Alguém tem mais alguma Coisa para falar? Se não Uma boa noite a todos E até a próxima Continuamos Valeu gente Obrigada Parabéns Foi massa Obrigado pessoal Valeu Até uma próxima Valeu minha gente Obrigada Valeu Clevinho Tchau Carlinha Beijo que me doí Oba Com o Ceará E tá gente No circuito aí Aqui no Ceará Temos muitos Ceará De veganos muito legais Vamos expandir Vamos expandir Vamos fazer isso aí Bora Bora sim Beijão Um cheiro Tchau tchau